E ae galera, estamos começando aqui mais um vídeo do nosso canal, e no vídeo de hoje não é voltadro, é tem a ver com Minecraft, mas não é bem um gameplay. Hoje eu vou estar trazendo uma proposta e ao mesmo tempo um pedido de ajuda de vocês, porque ultimamente eu andei aprendendo e fazendo alguns testes, eu aprendi a criar mods galera, só que ultimamente eu ando meio que sem criatividade, e é pra isso que eu vim aqui pra vocês trazer essa proposta aqui no vídeo galera. A proposta que eu venho trazer a vocês é que vocês possam deixar aí nos comentários um nome pra nossa série, que vai ser pra eu criar o meu mod, um mod personalizado só pra gente. E pra isso eu conto com a ajuda de vocês, que vocês comentem o que pode ter no mod, eu pretendo criar um mod bem diferente dos que já existem agora, e pra isso que eu vou pedir a ajuda de vocês, pelo fato de eu não ter muita criatividade, eu pedi a ajuda de vocês. Então eu gostaria de pedir que vocês deixassem aí nos comentários o que seria bom pra colocar em um mod, o que daria certo, o que ficaria legal, e ao mesmo tempo de vocês, derem a opinião de vocês, eu vou estar de certa forma criando uma coisa que o público goste. Então, pois é galera, o vídeo é só isso, nosso vídeo, e também pra demonstrar um pouco a nova shader que eu tô usando, se o vídeo tiver bastante like aí, eu deixo ela aí pra download galera. E vamos ficando por aqui né, então lembre aí, se você estiver vendo e assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve aí no canal, deixa aí seu like, e comente aí o que que eu posso colocar nesse mod que eu vou criar galera. Eu aceito qualquer, eu vou estar aceitando as ideias e tudo mais, nada de zoar demais também viu galera, e é isso galera, eu vim aqui mais só pra falar sobre isso, e a gente vai ficando por aqui. Então deixa aí nos comentários né, já falei né, pra deixar nos comentários, e é, deixa aí nos comentários. Pois é, o vídeo é só isso galera, eu passei, tô dando essa passada aqui no canal só pra falar isso sobre vocês, eu ia um pouquinho falando sobre a shader, a shader né, né. Ela é legal, ela dá pouco lag, apesar de ser bem pesada, ela dá pouco lag, e eu também achei, ó, pelo fato dela dar esse brilho devido ao sol, e também a água dela é bem realista né. Pois é, chega de falar da shader, e vamos ficando por aqui galera, lembrando que o vídeo tiver muito like, a shader vai tá aí na descrição, e vamos terminar logo esse vídeo, e deixa aí nos comentários que eu prometo que o próximo vídeo da nossa série, e que o nome também vocês podem me ajudar a escolher, lembro que o próximo vídeo dessa nossa série, do meu mod, vai ser, prometo ser mais longo, e futuramente se eu der conta de ensinar, eu vou tá ensinando vocês também como criar. Valeu galera, falou, e até a próxima.